Então o mecanismo fisiológico da sede, pessoal, ele vai começar quando o corpo percebe que o animal está com sede ou está com déficit hídrico. Isso ocorre naturalmente, fisiologicamente, todo dia, nós e os animais estamos perdendo água, né? Depende das influências da alimentação, da atividade física, do clima, enfim. Então o organismo, o sistema nervoso pediférico, por meio de neurônios que estão espalhados aí no corpo todo, ele vai ter essa percepção e vai mandar a informação para o sistema nervoso central, lá para o hipotálamo, onde ele vai produzir, um dos exemplos aqui para manutenção da água, vai produzir hormônio antidiurético, tá? Vai ser secretado pela neurohipófise, que vai chegar, né, esse hormônio antidiurético vai agir aonde? Olha o nome, hormônio antidiurético, vai diminuir a diurese, vai atuar nos rins, para concentrar a água, olha, a gente está numa privação de água, o organismo vai entender o que? Estamos precisando cuidar dessa água corporal, então vamos diminuir a diurese, vamos diminuir a urina aí, porque a gente tem que manter essa água aqui para manter a saúde, o nosso equilíbrio. Então o hormônio antidiurético vai agir nos rins para segurar na urina. Então quando você é um animal desidratado, um animal passando por privação de água, quando você vai avaliar a urina dele, como é que ela está? Ela está mais amarelada, mais escura, mais fértil, né, mais forte aquele cheiro, tá certo? Porque ele está concentrando ali, ele está na hora que ele vai excretar essa urina, diminui também a quantidade, né, a quantidade, o volume de água nessa urina, então não é aquela urina tão límpida. E também tem mais os compostos de todo o metabolismo ali, a excreção, os resíduos que tem que ser excretado. Então pessoal, isso é uma das formas, se você está com muita sede, isso fisiologicamente já vai agir aí para proteger essa água. Mas da mesma forma também vai induzir o animal, né, tem uma resposta, tem um feedback aqui, que vai ter que ele tenha que buscar água, uma fonte de água para beber, para restabelecer essa hidratação. Então independente se é animal de produção, se é animal pet, se é animal selvagem, ele tem que ter fonte de água limpa, é, fresca, é, disponível, várias fontes para que ele não tenha essa privação de água, porque isso vai interferir muito na saúde da vida dele, tá, no bem-estar dele. Então é muito importante que a gente evite ao máximo que o animal sinta sede em excesso. A sede, ela é normal, ela é fisiológica, mas para o animal ir lá sentir essa vontade de beber água, né, nessa necessidade, porque isso é fisiológico, mas não pode ser uma coisa excessiva, porque senão isso vai causar um estresse do animal, isso vai deprimir esse terminológico dele, isso vai diminuir as funções vitais do organismo, isso vai fazer com que o animal, ele não esteja em bem-estar e ele possa ficar doente também, e principalmente, né, desidratado aqui, porque a desidratação, ela vai trazer sérias consequências ao meu estado, a saúde do animal, tá certo? Continuem assistindo as videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!